Jornalista da Rede Globo, Natuza Nery, deixa escapar que as eleições de 2022 teve interferência dos Estados Unidos e isso foi feito escondido de Bolsonaro e veja o que aconteceu. Se você é patriota e é a favor do voto impresso nas eleições, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreva se não for inscrito e eu quero seu comentário no final. Salve, patriota! Zara Oliveira falando. Áudio vazado da Natuza Nery vai explicar o que aconteceu de fato nas eleições de 2022. Se liga! Você destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para a atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com o apoio diplomático dos Estados Unidos? Em função da pandemia, houve uma escassez global de semicondutores de chips e isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas e desde 2021, na verdade, houve essa escassez e durante o ano de 2022 foi preciso obter semicondutores, apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso, não podemos confiar nas urnas eletrônicas. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? Vai ter voto impresso em 2022, ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. O TSE mobilizou o Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington e também a diplomacia americana para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial. E a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso, teve a participação de um ex-diplomata brasileiro. Agora é importante destacar que o então chanceler do Brasil, Carlos França, estava ciente dessa operação, mas ele não informou o Bolsonaro, porque sabia-se que isso produziria o risco de que o Bolsonaro utilizaria essa situação para buscar atacar o sistema eleitoral. Pois é, meus amigos, agora eu quero saber a sua opinião. Tendo em vista o presidente atual, que dizem que ganhou as eleições, ser completamente flopado, e o presidente que dizem que perdeu, ser aclamado, ovacionado e arrastar multidões por onde passa, você acredita que houve interferência nas eleições de 2022? Sim ou não? Deixa nos comentários!